Muito, muito, muito boa tarde. Bom dia ou boa noite a quem nos está a ouvir neste quinto episódio? Quinto episódio? Quarto. Quinto? Quarto foi o com o Peter. Já, quinto. Quinto episódio desta segunda temporada de Nuance 2. Para quem viu o episódio passado com o Peter, espero que tenham gostado. Para quem não viu, pode ver. E para quem não viu os outros episódios que já lançámos, entretanto, também pode o fazer no nosso YouTube, Spotify ou Apple Music. Exatamente. Antes de mais, se puderem, a gente fica muito grato, muito grato. Ficámos ou não ficámos, Bessa? Gratíssimos. Se deixarem o... se acharem por bem, obviamente. Deixarem aquele apoio com um mísero like no Instagram. O Instagram, já me fodi, no YouTube. Pode ser, são likes no dois sítios. Já, vai a todo lado, não é? Vai a todo lado. O like. Vai a todo lado. Temos Patreon. Se quiserem nos apoiar com 2€ por mês, também podem o fazer. E temos Discord, que podem passar lá e deixar as vossas larachas como vos aproveiro. Vamos então agora entrar no podcast. Esse podcast foi muito all over the place, como vão verificar durante o episódio. Espero que gostem e vemo-nos para a semana. Mano. Ah, nossa. Ah, nossa, bro. Seja o que Deus quiser. Seja. Vamos embora que não ficamos muito mal. Tenho uma... Tenho assim um corte de limão a minha. As Magic Mushrooms que cá foram eliminadas quando estávamos em Amsterdão, o que é que vimos? Nós não vimos... Tu viste? Tu vimos droga sintetizada? Ia. Ou onde é que... Tu viste Magic Mushrooms? Não, tu viste Magic Mushrooms? Não, a loja é exatamente igual. Era aquela loja... Mas o que é que tinha lá? Não era erva, não? Acho que era. Aquele tipo de erva? Sim, sim, sim. Era? Foda-se. Eu lembro-me de ter visto a Magic Mushrooms lá, mas não me recordo de ser aquela... Acho que é que... Pareciam-me ser aqueles produtos. Ah, mas isso aí foi banido. Em Portugal? Não sei se nem... Acho que não foi banido em geral. Na realidade é tudo produtos legais, não é? Pô, é isso. Não... Sim, mas a Magic Mushrooms... Aquilo... Houve pessoas a ficar... A ficar mal. Com aquele tipo de erva. Claro. Aquilo era o quê? A minha abençoada para ratos. Aquilo era cascalho, meu. Aquilo era cimento. Eles queimavam um cimento. É, que só pode aquilo... Faço a ideia. Eu quero que aquilo era, bro. Acho que era tudo e mais alguma coisa, menos o que eu dizia aqui, velho. Nada, que eu tinha que ser aquilo, mas aquilo dava-te... Por exemplo, chegavas lá e querias comprar... Sei lá, uma grama da erva. Estás a ver? Tipo... Jamaican Gold, vamos imaginar que eu lendo perfeitamente essa... Acho que toda a gente... Acho que isso é transversal, a toda a gente. Jamaican Gold. Jamaican Gold. Mano, aquilo obviamente que não dizia THC na Marijuana, não é? Sim, sim. Mas aquilo devia dizer, tipo, rins de porco, percebes, um bocado de lava vulcânica... Com merdas assim. Com anestesia para acabar. Já, estás a ver, tipo, tudo que seja produtos... Porque lá está, eles não estão a vender nada ilegal. O problema é que... Não, bem. O produto final... Aquilo é legal, não é para aquele fim. Certo, mas o produto final daquilo... Ou seja, tu juntas lá, o é de merdas. Pegas, olha, pegas em... Vendendo para ratos. Vendendo para ratos. Mas espera, estamos a descrever o tabaco. Ah, mano. Já, já são outros 500, mesmo. Estou a brincar, estou a brincar. Mas tu pegas em... Vendendo para ratos. Pegas em... Cianeto. Não é para ratos. Pegas em... Profitrols estragados. Pegas em natas de céu. Pegas e faz ali um coquetel marado. Estás a ver? Pegas uma... Secas aquilo tudo. Relas aquilo tudo. Metes aquilo tudo num saquinho. E depois vendes a pessoal menor de idade. Que tu podias comprar com 16 anos. Podias comprar com 16 anos. Sim, acho que sim. Falaste, eu comprei. Lembro que era chavalo e comprei. Ok. Eu nunca comprei. Eu nunca comprei, por isso não sei. Tu estás a vender uma cena. Tipo, agora estou a... Se calhar era com 18. Se calhar estou a dizer uma... Se calhar é uma mentira aquilo que eu estou a dizer. Mas penso ter comprado quando era menor de idade. E depois tu estás a vender aquilo. Como se fosse para fumar, não é? Porque aquilo é vendido... Mano, entra... Pá, aquilo não é que seja vendido para fumar, mas tu entras numa loja. E tu tens plantas de... 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 De Mary Jane aí colada... É colada nas paredes. Música de fundo. Ele acabou a fumar. Ele é tipo traçada. Né? Tipo, vais ao balcão e aparece um bacano de rastas. Tudo leva a crer. Porque aquela merda que tu vais... Ah, compras mortalhas. Compras clippers com plantas de marijuana. A fumar marijuana. Tipo, canibalismo. Né? E depois está lá um gajo a vender-te tipo mortalhas e filtros e... E vai e tu queres erva. Mas aquilo não é erva, mano. Aquilo não é erva. Aquilo é chá. Aquilo é marado. E chega lá, vende-te... Estás a ver? Mas depois tu olhas para a parede e dizes... Don't smoke. Estás a ver? Não, e é num... Nem é isso. É num mar de... 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 E para lá para o meio está um don't smoke. Don't smoke. Estás a ver? Please don't try this at home. Estás a ver? E de repente tu pegas naquilo. Já há umas 3 ou 4 colegas teus. Cada um dá um tiro naquela merda. E depois vais andar a roubo para casa. E acabou. Foi como aconteceu. Foi o que aconteceu a ti, a mim e a toda a gente. Que o Estado português falhou. É culpa é do Estado. Mano, é culpa é do Estado português. Mano, se tu tens... Se tu tens um spot, bro. Se tu tens um spot que... Aquela merda esteve aberta na Baixa do Porto durante quanto tempo? Mas esteve aberto pelo menos um ano. Mais? Tipo, eu sei que pelo menos um ano. Pelo menos um ano. E não era só isso. O sítio onde era era mesmo... O grande da sítio. É que ele ficava, claro, perto do armazém. É. Era na esquina de quem subia... Daquela ruazinha, não é? Era quem subia de... Das galerias para o armazém. Aquela era aquela ruazinha e que tu ias... Agora é creme. É, sim. É nessa zona, sim. Pá, mas eu... Mano, é bem marado isso. É bem marado tu... Poderes comprar essas merdas e ser durante muito tempo normal. Bro, sabe? Mas isso para mim é uma conversa que não... Acho que é completamente marado. Isso, ser possível de comprar e a planta, realmente não ser. Acho que não faz mesmo sentido nenhum deixares vender um substituto, porque isso foi criado para substituir um produto legal... Não é que nem substituir porque... Imagina, tu fumas, porque vais obter um resultado físico e mental. Estás a ver? Fumas ganza, fumas erva. Tu tens um fim. É isso. Certo. E o fim é estar deschistado. Certo. É por isso que tu fumas. Certo. Aquilo não recriava... Aquilo era para substituir, mas não recriava esse efeito? Não, 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 não. Mas eu lembro-me que tive experiências lesionogénicas. Não, não, aquilo não, aquilo não, eu não estou a dizer substituir no sentido de que é igual, mas aquilo foi introduzido para, de certa forma, ou aquilo era permitido para, de certa forma, tornar um consumo de uma coisa legal. Certo. Tipo, substituindo, obviamente, a coisa e como vais substituir a coisa não vais conseguir recriar o efeito que o original tem para a imitação. Mas, por exemplo, tu, se fores vegan, tu tens hambúrgueres vegan, vai substituir a carne e o sabor, pronto, aquele sabor é parecido. Não é, não é igual. Não é igual, mas é parecido. Como é que quer deixar por cima? Passa. Passa, despercebido. Mano, tu com aquilo, tu não passas despercebido. É verdade, tu dás dois tiros naquilo. E ficavas mal. E ficavas mal, não vou dizer horas, mas vou dizer um bom, largo período de tempo. Eu digo-te uma coisa, e tu sabes, como bastantes, eu nunca, houve uma, uma, a vez que eu tive mais cego, não se equipara à experiência que eu tive quando dei dois tiros de uma merda dessas. É tudo diferente. E o quanto mais cego eu já tive, é muito cego. É tipo... Não sei. Todos os burlins descobrem um nível novo. Certo. Aquela experiência de estar fumado com um produto natural. Vamos pôr entre aspas o natural. Sim, também muito entre aspas o natural. Mas é diferente da experiência de consumir, de fumar aquele tipo de erva. Certo. Porque como é erva. Não, aquilo é sintético. Aquilo é palha. É sim. Mas é isso que é engraçado, porque do Morovo é tempo, até sítios como o Magic Mouse formos serem fechadas. Sim. Tipo, ano de tempo. O tempo é mais. Como é que funciona a lei nessa situação? Porque imagina, é que eram produtos legais. Como é que... Eu não sei, eu não te vou saber dizer como é que funciona a lei. Eu sei que não, mas depois tu tens pessoal que bateu mal com aquilo. Já sabia. Até havia notícias, mano, dessa epidemia, estás a ver? Eu não sei, eu acho que se houvesse alguém, tipo, indemnizar dificilmente, porque as pessoas compraram aquilo de vontade, de livre e própria vontade. Tipo, é muito difícil as pessoas também... É esquisito, porque as pessoas não sabem para onde é que vou. Ah, mas também é muito difícil as pessoas... Não, atenção, se tu compras um fruto daqueles, estás a ver? Fases um, fumas. Para começar a conseguir fumar aquela merda toda. Mas, quer dizer, se conseguires, mano, te vais... Olha, vais passar a ser o Bubbles. O Rick. Não, o Bubbles. Ei, não. Mas, pronto, estás com os amigos, vocês compram... Fazem um charuto com aquele tipo... Fazem um charuto com aquela erva sintetizada. Cada um dá dois tiros. Ficam mal. Têm a experiência. Nunca mais tocam naquilo. Sim. Agora, porque já repararam, porque descobriram, ah, este efeito que aquilo me está a dar não é benéfico. Pronto, está feito, corta. Acabou. Há pessoal que, se calhar... Eu não conheço ninguém que isso tenha acontecido, mas... Entendido. Acredito que sim, mano. Tendo em conta a pancada é que aquilo nos dá. Experimentou aquela merda... Ficaram mal, mano. Ah, sim. Aquilo deve ter... Mano, ficaram mal. Não, isso houve, por causa. Pá, eu não sei, mas se calhar tu tens caso de pessoal que entrou, se calhar, em Magalhães de Lemes e assim, por ter... Ah, ok. Mano, se tiveres já inclinações para problemas mentais... Possivelmente. Certo tipo de problemas mentais... Possivelmente. Muito possivelmente. Eu vou-te contar a minha experiência com aquilo. Eu vou-te contar. Foi horrível. Das piores merdas... Tipo... Das piores experiências... Ou seja... A nível de moca... O meu... E abro. Eu senti que estava tipo paralisado... Porque a minha cabeça estava minimamente bem... O meu corpo estava esquisito. Ei, eu tive um bocado o contrário. Eu não. Eu vou-te dizer. Eu estava... Tipo... Estávamos em casa de um bacano... Estávamos tipo... Cinco ou seis pessoas, estás a ver? Ou mais até. Mas devemos estar para isso... É cinco ou seis que se fala. Cinco ou seis pessoas à volta estavam tipo um sofá... Aqueles se faziam um sofá em L, estás a ver? Estavam a jogar Playstation. Fizemos um... Só um charuto daquilo, estás a ver? Demos dois tiros, passava... De dois tiros, passava... Dava dois tiros e estava feito. Mano, eu... Estava sentado... Né? Tipo... Estava aqui um gajo, estava aqui outro gajo... E eu... Passei, mano... Eu quando passei... E tirei a mão do charuto... Comecei logo a sentir o meu corpo... Tipo mesmo... Tipo todo o nome, estás a ver? Depois... Estava assim no sofá... Comecei a lembrar-me perfeitamente desta merda, mano... Comecei a meter assim as mãos no sofá... Estás a ver? Para trás... Tipo, obviamente não tinha isto... Mas comecei-me assim a inclinar para trás no sofá... Depois... Era de dia... Era tipo três ou quatro da tarde... Estava a apreciar na aberta... Eu vi... Começou-te a ficar de noite... Estás a ver? Tipo, começou a ficar de noite... Depois o bacana tinha um gato... Que o gato estava tipo no... Estava no chão... E eu vi a cabeça do gato a fazer isto assim... Estás a ver? Era vir para mim... E depois... Isso foi tipo... Trinta segundos... Essa cena, estás a ver? Essa experiência tipo alucinogénia... De as percianas terem fechado... Não era as percianas tipo... Mas ficou tudo escuro... E a cabeça do gato começou tipo assim... E passou essa parte... E depois eu estava assim com o corpo inclinado... Eu queria... Já estava tipo bem de cabeça... Ou seja... A tua cabeça queria-se mexer... Queria tipo mexer-me... E estava tipo assim... Estás a ver? Tipo... Mas sabes que isso é... A tua cabeça não está bem? Não, mano... Mas eu queria fazer assim... Queria estar direito... Mas fiquei assim... Fiquei assim para 20 minutos... Tipo... Assim, mano... E é... Epá... É bem... E para... Olha, nunca mais... Eu de certa forma agradeço... Que a minha experiência com isso... Felizmente foi na rua... Felizmente foi na rua... É o pior, mano... Não foi... Não sinto, bro... Porque acho que se fosse em casa... Ia ficar assim... Possivelmente tipo... Porque depois... Tipo... Ainda tive um bocado assim... Quando cheguei a casa... Mas... Por ter sido na rua... Epá... Parecia um robô a andar... Fora... Não... Não é isso... Parecia que... Que tinha que dizer... Todas... Todas as... Tipo... Todas as tarefas ao meu corpo... Para ele se mexer... Estás a ver? Não era só anda... É... Levanta a perna da frente... Pousa a perna da frente... Levanta a perna de trás... Pousa a perna da frente... Tipo assim... Parecia tipo... Que tinha que processar todos os jantos... Movimentos que estava a fazer... Porque se... E tipo... Era o mesmo... Queria falar contigo... E os meus movimentos eram boé pausados... Cheguei a casa... Pus-me numa cadeira... Assim... E... Ainda hoje... Não te sei dizer... Se... Era eu... E a minha cabeça... Ou se realmente a cadeira estava a andar à roda... Porque... Eu estava a andar à roda... Certo... E fiquei assim tipo... Pai duas horas... Assim só... Num estado quase vegetativo... A tentar tipo acordar... Pois é... E percebes... Isso não é de todo... Uma experiência fixe de se ter... Não... Imagina... Se eu não soubesse antes... O que é que era... Ter fumado... E... Imagina... Eu não... Eu não tomei aquilo... Eu não fui... Não tomei... Não é tomar... Eu não fumei aquilo... Tipo... Por consciência... Estou a fumar isto... Tu não sabias o resultado... Não... Não é isso... Eu não sabia... Que estava a fumar aquilo... Sequeiro... Meteram-te aquela merda... Tipo... Eu pensava que estava a fumar um charro normal... Mas quem deram-te... Aquilo para a boca... Imagina... Uma pessoa... Com quem eu já tinha fumado... Era... Normal... Mas o gajo já andava a fumar aquilo... Como se fosse... Pois mano... E é por isso... O gajo está maluco da cabeça... Hoje em dia... Saber... Nunca mais tive com ele... Depois disso... Depois disso... Mas o gajo... Fumava aquilo... Não... Daquela vez... Eu sei que estava a fumar... Porque me rodou... Mas eu também nunca mais fumei com o gajo... Depois disso... Então também não posso confirmar... Se o gajo continuou ali a fumar... Disso... Mas tu só deste... Lá está... Estava... Imagina... Deste tipo dois tiros ou deste mais? Não... Dois, três bafos daquilo... Mas sentiste logo o teu corpo? Logo bro... Eu estava a passar da Aurélia... Estava a passar da Aurélia... Encontrei-me com o moço... Entre o caminho da Aurélia para a minha casa... Lembro-me perfeitamente... Tu não me estás fixe... Não sei o que... No vigoroso... Tipo sim... E eu já... Bro... O moço morava perto da minha casa... Estás a ver? Esse é filho da puta... O menos morava mesmo perto da minha casa... Esse é esse mesmo cabrão... Tipo... Tu sabes onde é o vigoroso? Sim... Mas esse é esse cabrão... Eu estava a ir por aí... Da Aurélia por aí para a casa... Não sei o mesmo porquê... Cheguei... Cruzei-me com ele... E lá... Eu estou a fumar... Queres? Olha... Está bem... Já... Dá-me três bafos para o caminho... Fica fixe... Ixi... Bro... Eu... Mal... Eu virei as costas dele... Eu... Não... Mas depois nem conseguiste voltar para trás... Não... Mas depois falei com ele... Não... Eventualmente falei com ele... E oh bro... Foda-se que era aquela merda... E ah... Estás a ver? Porque eu fiquei mesmo a bater mal... E ele disse... Não era destas meiras... O pessoal não tinha problema... E oh bro... Estás a brincar com a minha cara... Nunca mais falei com ele... Mano... Mas é isso... Porque... É por isso que... Entre outros fatores... E eu... Pá... Sou apologista de... A legalização... De certos tipos de... De drogas leves... Neste caso... Porque... Este tipo de... De merdinhas que entrou no mercado... É pior... Vai estar sempre a entrar... É pior... Tipo... Daqui a uns anos vai ser outra merda... Hoje em dia é outra... Estás a ver? O tabaco é pior... O álcool é pior... Todas essas merdas são piores... E são legais... É uma questão... É uma questão de lógica... Mas eu aqui também vou fazer um pouco... De drogado odiado... Fumar... AX... Ou cannabis... Tem implicações... Outras implicações... Que não são muito faladas... Implicações dessas... Mais de forma mental... Bro... Certo... E o álcool não? O álcool também... Em quem é que... O álcool também... A minha única... A minha única questão é... E acho que é um dos problemas... E o tabaco não? O tabaco também... Não a nível mental... Até a nível mental... Mano... Ando a tentar... Deixar de fumar... Quando é que o Guilherme... Quando é que... Sabemos que íamos chatios? Já... Vai há 7 meses... 6 meses... Não... 5, 6 meses... 5... Pronto... Ando a tentar... Deixar de fumar há 5 meses... Certo... Mas a minha questão é... Tu... Tens... Mas eu acho que vai muito... Pelo discurso que as pessoas têm... Ou seja... O pessoal quer... 100% pró... Legalizar... Ah, eu não sou 100% pró... Sim, mas... Não... Imagina... Vamos cagar... Pronto... Uma pessoa que seja pró... Legalizar... Drogas leves... Neste caso... Quando eu refirmo a drogas leves... Marijoana e... AX... Estás a ver? Sim... Tu tens... No... Fala-se... Não é... Não é que eu ia dizer isto... Fala-se pouco dos malefícios... Também... Da droga... Daquela droga em específica... Estás a perceber? Ou seja... Só são pró... E depois são sempre a um bocado do arabaurismo... Que é tipo... Ah... E há... O álcool faz pior... Há... Desculpa... Não é faz pior... Há... O álcool também faz mal... Há... O tabaco também faz mal... Estás a gente dizendo isso? Não, bro... Mas eu acho que se você conseguir... Vamos legalizar por isto... Mas também temos que ter atenção a isto... Houve... Mas é isso... Mas... Para tu... Mas... E é uma... Acho... E é uma coisa que... Acho que é... Obviamente que uma legalização nunca pode vir sem uma educação... Que neste momento... Tu não podes... Tu não podes... Educar os cidadãos portugueses... Com... Tu não podes educar os cidadãos portugueses com substâncias que estão ilegais... Que neste caso nem sequer estão ilegais... Estão descriminalizados... Que é um meio termo... Tipo... Limbo... Mas... Tu não vais estar aqui a dizer... Estes são os benefícios... Estes são os malefícios da Marijuana... Tipo... Se... É uma substância... Lá está... Tipo... Que é que... Apesar de ser descriminalizado... Não podes... Consumir... Não podes comprar... Não podes ter... Tipo... É tudo no mercado negro... Não, podes consumir... Sim... Mas a tua maneira de obter... Pronto... Peço desculpa... A tua maneira de obter é sempre... É ilegal... Exatamente... Ou seja... Tu... Tu não podes nunca... Estar a... A fazer o papel que tu estás a dizer que tem que existir... Que tem... A partir do momento em que tu... Mas tu fazes isso com o álcool... Beba com moderação... Não conduza... Isso é a tentativa de educação... Para os malefícios do álcool... É... Percebes... Mas porquê que tu podes fazer isso? Porque o álcool é legal... Ou seja... Porque se tu banisses o álcool... Que sentido é que fazia? Eu beba com moderação... Certo, certo... Por acaso já pensei... Obviamente que... Não é... Tipo... Tudo preto no branco... Como há... A erba tem... Menos... Malefícios que o tabaco... Ou que o álcool... E é ilegal... Claro que não é assim... E o álcool é ilegal... Claro que não é... Tudo preto no branco... E devia ser ilegal por causa disto ou daquilo... Não é... Agora... Vamos ver uma coisa... Há quanto tempo é que as pessoas fumam? Pá... Desde o chivata... Não... É que se fosse desde o chivata... Eu assumia... É sério... Já é desde que provavelmente... Imagina... Estamos a falar há milhares de anos... Não é uma coisa que as pessoas... Isto é um hábito que as pessoas vão ter... Sempre... Mais vale... Nós assumirmos... Que quem o quer fazer... Vai sempre arranjar a maneira de fazer... E darmos... Condições... Segurança... De certa forma até... Beneficiar disso... Porque... Se... Se... Assim... Eu não... Eu não sou experto nenhum... Mas... Do pouco que sei... A nível de... Impostos... Acredito que... Se Portugal precisa de impostos de algum lado... Que a legalização ia buscar muito dinheiro... Não sei se irias buscar assim tanto... Não... Não sei se ir... Atenção... Estamos a falar de um ponto de vista... Do ponto de vista... Tipo... Do valor... Não... Desculpa... Estamos a falar de um ponto de vista... De um valor até... Não estou a dizer que ia resolver... Agora Portugal ia ficar uma... Uma hiperpotência à base... Não... Não estou a dizer isto... Mas agora... Que iam buscar uma boa fatia... Iam... Porque assim... O dinheiro que se gasta em erva em Portugal... E não só em Portugal... Mas em Portugal de forma ilegal... É ridículo... Para uma coisa que tu vais ter sempre... Que imagina... Nem as pessoas que já antes o faziam... Fazem-no agora... E vão continuar a fazer... Estão a fazer com o melhor proveito... Nem o governo... Está a ter... O melhor proveito disso... Porque tem que gastar dinheiro... É mandar à polícia... Atrás de pessoas... Atrás de... Mocinhos que andam para aí... A vender umas gramitas... Isso é tudo dinheiro público... Que tu vês nas escolas... Que tu vês em todo santo lado... Quando podias... Fazer as suas... De certa maneira... Mas isto sou eu... É um ranto meu... Mas tu dás-me... Então dá-me aí... Motivo... Um bom motivo... Neste caso... Ou vários motivos... Se quiseres... Para o qual tu achas que... A droga... Leve... Deve ser legalizada... Eu não digo droga leve... Especificamente... Erva... Marijuana... O chamão ou não? Ou a ganda ou não? Se conseguires... Sim... Se vais ter muitos gaiantes... Não, não vou nada... Não vou nada porque... Sim... Também... Obviamente... Uma coisa é produto da outra... Se tu há a partir de conseguir... Controlar uma coisa... Vais conseguir controlar a outra... Por isso... Sim... Agora... O meu motivo maior é mesmo esse... Desde... Desde todos os anos... Temos que as pessoas fumam... Não é um hábito que tu alguma vez... Não há uma coisa que tu... Vais mudar... Porque é ilegal... Ou descriminalizado... Ou... Não vai... As pessoas vão arranjar maneira de fumar... Sempre... Certo... 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 Mas se pode... Mas lá está aí... Bem... Implica-se... Eu... Atenção... Eu acho que é uma luta... É uma luta temporária... Temporária neste caso... Porque... Indevitavelmente... Com o passar do tempo... Não sei quantos anos é que vai ser... Mas... Eu tenho que... Até que apostar... Diria que... Mais cedo ou mais tarde... A erva vai ser legal... Eu diria isso... Outras drogas... Já vêm... Partes de saúde pública... E tudo mais... Que acho que... Com a erva não entra tanto... Em discussão... Como assim? Se formos para drogas mais pesadas... Muitas vezes estão associadas a outros tipos de... De cargos... Comportamentos também... Não... Nem é cargos... É... Heroína, por exemplo... Agulhas... Necessidades de... O nível de adição... O nível de... São coisas que estão estudadas... Obviamente que com uma legalização ia-se estudar ainda mais... Não é? Mas... São coisas que estão bastante estudadas... E que aí implicavam mesmo questões de saúde pública... Irias chegar a um ponto que poderiam ser questões de saúde pública... Que a erva não tem... Simplesmente... Certo... Mas tu tens sempre aquela... Aquela questão... Aquela questão... Aquela grande... Grande dilema... Das pessoas que é... Pá... Começas a fumar umas picas... Acabas... Ah... Caralho... Eu sou a prova que isso não acontece... Acabas... Eu sou a prova que isso não acontece... É... Tu deves ser a pessoa... Mas... Tu fumas muito... Mas tenho zero curiosidade em experimentar... Mas tu nunca tens curiosidade em experimentar nada... Não, mas tu podes estar à minha beira... Eu tenho um bem pessoal que conheço... Que não fuma... Mas vai a uma festa e tal ou outra... E manda umas coisitas... Não... Mas tu podes estar à minha beira... A mandar um cheiro de coca... Nunca na minha vida... Te me vou virar para ti... Vou dizer... E deixa-me andar... É... Tu tens isso... Para acaso tens essa... Tens essa coisa em ti... Sempre... Nunca tive mesmo curiosidade... De experimentar mais nada... Tens-te já há algo que... Estás bem... Estás bem na erva... Por sempre tio... Estás bem na erva... É isso... Sabes que eu tenho uma história muito engraçada... Não é engraçada que é ver... Não é bem engraçada... Mas... Mas... Eu acho que... Uma vez... Quando eu fumava... Eu já não fumo há alguns anos... Mas quando eu fumava... Uma vez eu estava no Marquês... E acho que por fumar... Não fui roubado... Não fui assaltado... Acho que eu te conto o que é que se passou... Estava na praça do Marquês... Era um pai... Na praça... É o Marquês... É a praça do Marquês, não é? No jardim... No jardim... No jardim... É, naquele jardim... Pronto... Se vocês forem do Porto... Visualizem o Marquês... Era um pai... Ah... Seu pai... Há oito anos atrás... Eu tinha ido fazer não sei o que... Já não me lembro... E eram tipo nove e tal da noite... Eu estava à espera do oitocentos e seis... Para vir para o Mar... Do autocarro... E estava... E estava... Estava na praça à espera... Não havia muita gente na rua... E passaram três gais por mim... E começaram a falar para mim... Está a dizer... Mas a falar... Tipo... Mano... A falar numa... Muito... Próximo... É... Muito próximos... Não querendo ser preconceituoso... Estavam a lhes atirar a pinta que me... Imagina... Eu na minha cabeça já estava a pensar... Vou ser roubado... Eu na minha cabeça já estava tipo... Vou ser roubado... Estava era... Pá... A minha cena era pedir... Ó pá... Deixem-me ficar pelo menos com a carteira... E com o móvel se possível... Ah... Mas não... Estava que leva o telemóvel... Estava uma cagar... Estás a ver... Mas o meu objetivo era não levar nos cornos... E ficar pelo menos com os documentos... E ficar com os documentos... Esse era o meu objetivo... Já estava a pensar nisso... Estava a pensar como é que iria colocar essa questão aos meus amigos bandidos... A cena era que eu tinha um charuto... Estás a ver... Ok... Tinha um charuto... E tu querias vai ficar com os charutos... Não... Não houve... Eu tinha um charuto... Numa cena de cigarrilhas... Sabe aquelas caixinhas de cigarrilhas? Sim... Pronto... E então eu virei-me para eles... Pá... Já estava a sentir a tensão aumentar... Estás a ver... Se calhar foi na minha cabeça... Eu não sei... Mas eu acho que não foi... Eu acho que ia ser roubado... Eu acho que ia mesmo ser roubado... O que eu disse... Olha... Bota a fumar um charuto... Eu disse isso... Eu virei-me para eles e disse... Ah... Vocês fumam... E eles ficaram assim... Olhar para mim... Olha... Vou fumar um... Vocês... E saquei de charuto... Fossei a fumar e... Mas todos calados, mano... Tipo... Ficávamos os quatro calados... Ninguém falou... Foi tipo... Eu acendi... E daí tipo... O outro fumou... O outro fumou... O outro fumou... Ou seja... Eles provavelmente queriam-te ter assaltado... E depois... Não... Eles ficaram a brilha... Eles não falaram comigo... Eles só me disseram... Pronto... Boa noite... E vazaram... E é isso... Provavelmente... Eles queriam-te assaltar... Só que depois... A tua... A tua reação... A maneira como tu lidaste com aquilo... De... Ei... Bota a fazer... Eles não estavam... Não estavam tipo... Porque eu acho que eles sabiam... De reação zero... Mas foi umaquela reação de... Não foi só... Tipo... Saiu-me isto... Estás a ver... Eu estava... Pá... Eles sabiam... Eu acho que... Eles sabiam... Imagina... Eu não tenho a certeza absoluta... Mas o olhar... A forma passiva-agressiva... Que eu estava a falar... A maneira como tu abordaram... A forma como o pequenito... Que havia um pequenito... Estás a ver... Um caga-taquos... Que estava com ele... Estava sempre assim... Olhar à volta... Tipo... Eu estava... Eu sentia mesmo que ia ser... Roubado ali... E pôs... Como eles se meteram... O pequenito estava ali... Os outros já meteram-se assim... Tipo na... Ao teu lado... Ao meu lado... Estás a ver... E eu estava ainda para mais encostado... Ao vidro da parede... Ao autocarro... Sabes? E eles... Estava ali... Eu sabia que ia ser roubado... Então não sei... Se aqui estava com aquela... Estava com a mão assim... Estava com a mão no casaco... Imagina... Metia a mão no casaco... E sentia... A caixa de cigarrilhas... E olha... Vou se querer fumar um... Tenho que... Pronto... Acendi um... Quick thinking... Mas não... Atenção... Foi... O ambiente... Estava esquisito... E não ficou mais esquisito... Isto não... Imagina... Não atenua... Eu não fui roubado... Consegui... Fiz... Mas o ambiente... Imagina... O ambiente estava esquisito... E passou de esquisito... Para o corpo... Obstelência... Estão ficando todos calados... Pois é... Enquanto que... Eles abordaram... Estavam a falar contigo... Estavam a meter-se contigo... De uma forma... Amigável... Tipo... Não... Passivo-aggressivo... Não estavam a ser amigável... Sim... Passivo-aggressivo... Já estavam a entrar muito em... Em toquezinho... Ah pronto... A tentar fingir... É... Falsinhos... Amiguinhos... Estava a ver... Eu só tinha músculo... Agora... Agora... João Paulinho... Eu só tinha músculo... Mas... Já... Só que fica o mesmo esquisito... Porque... Mano... Imagina... Pá... Era um charuto... A nível de tamanho... Não era um bacalhau... Mas era um... Um charuto... Charutito... Estás a ver... Tu ainda demoras... Pá... Cinco minutos a fumar um charuto... Com várias pessoas... Estás a ver... Eu digo-te, mano... E eu... Vamos fumar um não sei o quê... Eu abri a empresa e disse... Fumam? Eu lembro... Ué... Vem dizer... Fumam? Eles tipo... Ficaram tipo... Eu dei dois bafos... Passei... O Benesley dei dois bafos... De dois bafos... Mano... É que nenhum fumou mais que eu... De dois bafos... Bem para mim, tu não veias? Dois bafos... Eles podiam ter focado com o charro... Simplesmente... Podiam ter focado com o charro... Podiam ter focado com o charro... Tipo asado... É... Acabei... Acabei de fumar... Uh... Uh... Ah... Uma... Não... Bueno... Destas merdas, bro... É das merdas mais hilariantes que foi... O... Já estava... Já estava um bocado de... Um bocadinho doinha... Estás a ver... Já estava filtro quase... O filtro chegou... Tinha tipo isto, né? Chegou ao gajo que estava à minha frente... E ainda faltava o anão que estava ao lado... E ele mata... E ele... Para mim... Educação de bandido, bro... Não é? Porque... E isso aqui é que me deixou... Educação de bandido... Educação de stoner... E eles eram stoners antes de bandidos... E eles eram stoners antes de... E aí ele passou assim para mim... Feito a sorte... E eu fiz o... Ah, deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Faz a ver... Mas é aquela coisa... Não... Não... E depois... Hum... O gajo pagou aquilo... E eu lembro perfeitamente que o anão... O anão Zeque, mano... Tipo, vou dizer uma coisa... Dá uma bufarda ao anão, bro... Não, o gajo era anão... Não, o gajo não era anão... Não era anão... Não era anão de... Aquele braço pequenito... Estás a ver? Não, não era anão... Não era tipo... Não era anão, bro... Mas era um gajo muito pequenino... Tinha, pá... 1,55... Esticadinho, estás a ver? Mas foi o anão que me meteu assim a mão... E disse... Pronto, vamos... Pronto, olha, boa noite... Faz-me tipo, mesmo assim... Estás a ver? Boa noite... E bazaram... Os três... É o anãozinho e os campagos... Bazaram os três... E eu fiquei mesmo... Pá, eu lembro-me que na altura... Fiquei assim... Foda-se, o que é que acabou de acontecer? E depois vi um caminho todo a pensar nessa merda... Normal... Numa de... Ok, eu podia ter sido roubado... Não fui roubado... Mas provavelmente amanhã vou ver estes gajos... Porque aquilo era a zona do Marquesa... Aquelas eram as super as mesmas pessoas... Estás a ver? Eu vou ver estes bacarmos um dia... Nunca mais os vi... Nunca mais os vi... Ou não era difícil... Mas o resto nunca mais... Nunca mais os vi... E pronto... Eu acho que não fui roubado... Por causa que tinham pica no... Pó, eram pica... Então não estás a ver? Xamão une pessoas, bro... Mano... Eu vou te dizer isso... Não é o xamão... Eu percebo a tua teoria... Tipo a Ali G... O filme do Ali G... Que estão todos a querer entrar em guerra... E o gajo mete... Não, bro... Erva no chá... E estão todos... Vamos bocalhados... Estás a ver? Ya, man... Bro, eu já vi o Ali G... Bebe-se, bro... Pois é... Eles dizem isso... Eu só estou a... A dizer o que eles dizem no filme... Estás a ver? Ya... Está tipo o gajo da Rússia... O gajo dos states... Tipo a... De abraço... Pronto... Isso não acontece na vida real... Mas... O que acontece... Qual é o que acontece na vida real é... Vou dar este exemplo... Isto acontece... Isto está a vídeos assim na neta... Circular... O que acontece? Vou dar isto... E tu vais-me dizer se... Acontece ou não... Tu estás... No trânsito... Que é logo uma situação tensa... Porque as pessoas no trânsito... O pior das pessoas... Vêm ao de cima muitas das vezes... Pfff... Né? Onde tu buzinas... O gajo da frente... O gajo da frente fica fedido... Sai do carro para andar ao estouro contigo... Estás a ver? Sai mesmo para andar ao estouro contigo... Sim... Tu saís do carro também... E vocês começam tipo ali... Tipo... Se eu levasse um chamão... Não, não, não... Se tu chegares à beira do gajo... E sacares das calças para baixo... Não te vai fudir o focinho... Não te vai bater, mano... A probabilidade... Eu te bateria muito baixa... Ele vai fugir de ti... De género... Ele vai bazar só... O gajo é louco... Discórnio... Se tu chegares à beira... Tipo... Uma situação de confronto... E tu sacas das calças para baixo... Mano... É logo esquisito... Para caraca... Tipo... Eu acho que o nosso cérebro... Não está... Pronto... Para lidar com... Ou seja... Para tu lidares... De forma natural... Comportamentos que tu não estás à espera que aconteçam... Sim... É verdade... Nisso somos um bocado animaizinhos... Como assim? É o que acontece com os animais... Imagina... Quando... Tens um... Um... Um leão... Dizem-te que... Não, bro... Ouve-me até o fim... Tens um leão... Que é mau... Fodido... Grande... Corre... Eu tenho umas garras do caralho... Já passaram 40 minutos... Ouve... Ouve-me... Ouve-me... Já passaram os 40 minutos... Pronto... Está a fazer... Não, não... Não, não... Não, não... Não, não... Tu é que veste muita piada... Não, conta... Tens um leão... Um leão... Tens um leão... Às vezes basta pôr-se, tipo... Uma bola... Uma merda assim... E eles, tipo... Cagam-se... Porque é um objeto que nunca viram... Ah, ok, 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 ok... Se... E, tipo... Um leão desfazia aquela merda em 2 segundos... Por exemplo... Já viste gatos... Afugentar... Animais muito maiores que eles? Já, bem... Já vim gatos... A maior parte dessas situações são... Situações em que os gatos não conviviam com aqueles animais antes... Simplesmente vinha um animal... Todo... E aí os gatos mandam-se ao animal... E o que é que... Fogem... Basam... Porque aí, tipo... Este gajo é louco... Da cabeça... É... Tipo, este gajo não faz sentido... E depois outra cena que é... Na vida... Salvagem, né... É mais um jogo... Tipo, os animais têm mesmo um jogo de probabilidade na cabeça... Tipo, qual é a probabilidade de eu me foder... Antes de fazer seja o que for... Sabes uma cena que eu sempre pensei, bro... Que é... Tipo, um leão... Oh, mano... Um leão, bro... Pensa nisto... Mas não me faça... O leão dos leões... O leão dos leões... Se torce uma pata num passeio... Está fudido... É isso, bro... Tu não podes, mano... Um arranhão, às vezes... Não, não... Isso é tanga, mano... Porque os leões têm... Os felinos... Isto é uma aula de anatomia de animais... Os felinos têm uma merda... No... Não são os lobos brancos... Os felinos têm uma merda qualquer... Que... As feridas... Curam muito mais rápido que nós... Ou seja... Vou dar este exemplo... Sim, ao caso... Se for uma ferida... Curam muito mais rápido que nós... Mas pode não... Pode não curar... Ao ponto de... Antes de desenvolver uma infecção... Às vezes... Fudeu... Eles... Bro... Leão... Pois... Não há... É que não há ninguém... É focado... Tu achas que se um leão pisar uma alforreca... Outro leão mija-lhe nos pés... Que é o que se diz de nós... Não, preen atenção... Porque eles têm bem merdas... Tipo a saliva do leão... É antissética... É... Têm essas merdas... Estás a ver... Nós mijámos... Bro... Nós mijámos para a alforreca... Porque vimos comportamentos de outros animais... Claro... Óbvio... Assim... Um leão... Acho difícil... Tipo... Onde é que um leão... Se encontrou com uma alforreca... Certo... Estou a dizer um porco-espinho... Tipo um... Um orice-caixeiro... Desculpa... Um orice-caixeiro... Mano... Os orice... Mano... Os leões... Mano... 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 O orice-caixeiro é... Sabe o que é um orice-caixeiro? Mas não sabes o que é um orice-caixeiro, não? Sei... Pronto... Houve-me pronto... Ao fim... Um orice-caixeiro... Vive... Na savana... Também? Também, bro... Não é um armadilho? Também é um armadilho... Mas não tem nada a ver, bro... Um armadilho também vive na savana... Mas um orice-caixeiro... Um orice-caixeiro também vive na savana, bro... Vivem os dois na savana... Não é só isso... I rest my case, bro... Sabes que é esquisito, meu... É esquisito porque... Olha, eu tenho este problema também com o álcool, muitas vezes... E é... Eu tenho... A chamada amnésia... Tem sim, senhora... É mesmo esquisito isso... Porque, imagina... Eu já tive... Eu já tive... Namoradas... Já, que diziam que não se acreditavam... Percebes, tipo... Olha... O que é que fizeste ontem à noite? Tipo, vi... Mas não me lembro assim muito bem da noite... Percebes, tipo... Senhora, até é isto... Eu não me lembro da noite... Não me lembro, tipo... Do que é que... Imagina... Eu tenho vários... Imagina... Mas é verdade... Eu lembro-me de que estive ali... Estive a colar... Estive meio com este e meio com aquela... Tenho uma vaga ideia de que... Mas também tens uma coisa, Bruno... É normal... Porque tens tantas conversas e conversinhas... Que é impossível tu manteres tudo na cabeça... Sim, eu falo muito... Na noite é um problema que eu tenho... É impossível tu manteres toda a santa informação que tu recebes na noite bêbado... Na cabeça... Sim, porque já estou bêbado... Estás bêbado... A receber... Tipo... Não sei... Tu tens uma capacidade de estar bêbado a falar com pessoas que eu não entendo... És a pessoa que tem mais isso que eu conheço... Não, o Chico tem bem também... Não, não, não... O Chico perde a paciência... Tu não... Tu alimentas... A pessoa pode estar a ser chata... Pode... Tinha um tacão... Eu quero ver até onde é que isto vai... Não... O Chico fica sem paciência... Eu fico sem paciência... Qualquer pessoa fica sem paciência... Tu não... Se tu tivés a achar graça... Ah, mas se também não tiveres... É fácil... Porque depois tem outra coisa... O Chico sente-se mal de vazar simplesmente... Eu sinto-me mal de vazar simplesmente... Se tu a deixares de achar graça... Te resolves-te... De bases... De alguma forma... Não sei... Eu acho que não... Eu não sou assim... Eu não sou uma pessoa... Está a ficar calor agora... Eu não sou uma pessoa... Tipo... Ruda? Não... Ruda... Não és... Mas desmarcas-te bem... Pá, eu desmarco-me bem... Eu desmarco-me bem... Não, atenção... Eu tenho sempre uma... Eu tenho sempre um... Tu desmarcas-te bem... Mano, eu nos maus hábitos... Eu fazia muitas, muitas vezes esta... Que era... Eu estava no corredor... E estava a falar com alguém... Imagina... Estava a falar com alguém... E de repente fazia tipo... Ei, olha a outra vez... E levantava-me... Obrigado por me estar a dar razão... Então... Ah, já... Mas fazia... Mas fazia... Bebe as essas... Tipo... E foda-se a outra vez... E disse... Desculpa... E tipo... Isso... Ah, mano... Imagina... É podre... Tu terminares a conversa... Castro... Obrigado por me estar a dar razão... Não, mas é uma cena chunga... É... Por isso é que eu às vezes tenho dificuldades em encontrar pessoas conhecidas... Eu tenho às vezes algumas dificuldades... Pá, isto deve ser uma cena geral... Mas eu tenho às vezes um pouco de dificuldade em encontrar pessoas conhecidas... Nas casos que eu conheço, não é? Não é conhecidas tipo... Filomena Cautela... Não é isso... Mas tipo pessoas conhecidas que eu conheça... Conhecidas minhas... Não está batendo... Não está, não está, não está... Acho eu... E... O que eu estava a dizer, bro? Encontrar pessoas... É difícil encontrar pessoas conhecidas tu... É... Porquê? Porque... Obrigado... Porque... Eu tenho sempre... Eu não gosto de conversas circunstanciais, não é? Aquela conversa de... Estás fixe, não sei o quê... Ao mesmo tempo... Eu... Eu parece que gosto desta conversa... Não, não, não... Não, é... Eu te digo boi a isso, bro... Tu não gostas... Porque imagina... Tu não... As pessoas com quem tu ficas à conversa... Tu não ficas até conversa circunstancial... Voltar a esta, bro... Eu tive... Eu encontrei o Slime Cuts no Porto há pouco tempo... Ah... Estava à espera... Eu tinha aí por causa da tatuagem... Estava à espera que uma loja abrisse... Eu queria falar com ele... Imagina, ele passou por mim... Eu cumprimentei-me... Disse-lhe qualquer merda... Curtia estar ali um bocado a falar com ele... Mas sabia que não... Porque tinha aquele problema ali... Ou seja, eu... Em vez de dizer tipo... Bro, não sei o que... Olha, pá, tenho que... Mas gostei de te ver... Também foi tipo... Já estás fixe... Estás a ver... Pá, por... Lá está... Acho que é uma falha social minha... Uma falha de competência social... Também não achas que isso era... Porque estavas bastante nervoso... Com o que estava a acontecer com a máquina... E só querias que a loja abrisse... Para ir resolver o teu problema... Podia... Pode ser isso... Pode ser isso... Mas se sentes que isso acontece... Noutras situações... Pode não ser só isso... Acontece oé, bro... Acontece oé... Acontece... Imagina... Passar alguém que eu até gosto... De estar a falar... Mas... Porque... Tenho que fazer outra merda... Eu estou atrasado... Mas eu nunca saco essa do teu atrasado... Não sei porquê... Tipo... Estou até... Bro, olha... Estou mesmo atrasado... Eu nunca saco essa, bro... Que é uma cena estúpida... Eu digo primeiro... Ah, estás fixe... Olha, bro... Tenho que ir... Gêndro... Eu tenho que ir... Não é nada, mano... Eu tenho que ir... É chunga... Eu tenho que ir... É chunga... Percebeses o que eu estou a dizer? Não é chunga... Não, mano... E tu dizes... Olha, bro... Estava a estar aqui a falar contigo... Mas estou atrasado... Tipo... Isso é mais fixe... Do que... Olha, bro... Tenho que ir... Olha, sobra... Estás a comprar um... Estás a comprar um incomparável... Que é... Numa... Estás a dar um... Um elogio... De certa forma... Não é... Ou estás a mostrar respeito a uma pessoa... Ou carinho lá... E a... Desculpar... Logo a seguir... O porquê de não poder estar com ela... E a outra... Só estás... Olha, tenho que ir... É uma... Mas eu acho que... Agora, claro que dizeres isso... Nesse sentido... Se for verdadeiro... Mas eu acho que tenho graves falhas... E cada vez reparo mais nisso... Tenho graves falhas... A nível... A nível... Comportamento social... Mas também... Acho que hoje em dia... Ou melhor... Acho que é normal... Tu tens... Andes a perder isso... Mas tu tens outra coisa... Porque é que é normal isso? Porque acho que cada vez menos... Te pões em situações... Semelhantes... Desse género... Aquela situação social... Aquele encontro... Encontrares uma pessoa... Que não vês há... Um ano... Dois meses... Três meses... E encontras lá na rua... E queres... Se calhar até querias estar ali... A falar cinco minutinhos... Dar duas letras... Literalmente... Olha... Queres-me a um cigarro... Não assinar assim... O que fosse... Acho que cada vez... Acho que cada vez estás menos... Acho que... Hoje em dia... Cada vez estás menos... Ou pões-te menos nessas situações... Por isso é normal... Que também vais perdendo esse... Esse traquejo... Porque há... Imagina... Antes... Olha... Quando tinhas a loja... Primeiro estavas numa zona... Muito mais central... Que havia muito mais probabilidade... De encontrar as pessoas... Tanto é que acontecia... Ou passavam-te na loja... Ou... Tu ias... Fazer alguma coisa aos palveiros... Encontravas alguém... E aproveitavas... E ias... À baixo a fazer alguma coisa... Encontravas alguém... Também era uma altura... Que por... Andares mais na baixa... Também saías mais... Bebias mais um copo... Ou uma coisa assim... Havia grande probabilidade... De encontrar as pessoas... Nessas situações... Acho que hoje em dia... Já não o fazes tanto... E... Já é um... Uma distância longa de tempo... Desde isso... É... Pois... Se calhar é... Se calhar é muito pouco isso... Não sei... Mas... Tu tens outra coisa... Que... Acho que tu tens o oposto... De uma forma muito mais agressiva... Que é... Situações em que tu tens de estar com alguém... De forma forçada... Tu és muito bom a manusear essas... Que é a ser falso... Não sei bro... Não sei se é... Não acho que seja a ser falso... Mas a tua maneira de... Pá... Como é que eu te hei de dizer isto... Por exemplo... Quando tinhas a loja... Tu sempre foste... Eres um gajo... Muito... Falador com as pessoas que iam lá... Tu vais dizer... Ah... Porque tinha o interesse que elas comprassem... E não sei o que... Tudo bem... É verdade... Mas para muita gente... Era difícil tu... Era difícil ligar-se... A uma pessoa... De uma forma obrigada... A uma pessoa que não tenha qualquer... Ligação... Ponto... De... Conexão entre vocês... Tipo... Tu falas... Com pessoas... Se for preciso... Não têm um único gosto igual ao teu... Mas eu acho que... A maior parte das pessoas faz isso... Olha... Se calhar... Estou a dizer que é mais difícil... Para mim... Não é difícil... Eu te imagino... Se eu tiver... Estar com alguém... Uma ou duas horas... Com alguém que eu não... Veja... Com pessoas novas... Vamos... Sim... Vamos não... É tipo... Não vamos... Vamos a uma cena de... Porque é... Tu... Se tu deixares de ver... Um amigo teu... Ou um colega teu... É não... Pessoas novas... Eu estou a falar pessoas novas... Estou a falar pessoas novas... Se me terem numa sala com uma pessoa... Tu não... Imagina... Tu tinhas que estar sentado... Olha... Como eu faço a tatuar... Era isso que eu estava... Era... Pronto... Tipo... Está aqui uma pessoa três horas comigo... Pronto... Sim... Mas eu já te vi a tatuar... E a maneira com que tu... A facilidade... A facilidade... Principalmente na altura em que foi... Que era no início... A facilidade... Ainda é sim... Mas ainda é mais no início era... A facilidade com que tu tens de estar aí a falar com uma pessoa... Duas... Duas... Três horas... É... Enorme... Acho que... Eu já tinha dito isto antes... É gigante... A facilidade que tu tens de fazer isso... É mais... E se quer... E pode dizer... Ah... Tenho sorte... Porque as pessoas também vêm aqui... E de certa forma... Até era isso que eu ia dizer... E também querem... Também querem falar... E abrem-se... E não sei o que... Eu não sei o que mais... Tudo bem... Pá... Mas... Sei lá... Tu tens paciência... Mas... Mano... Não sei se é paci... Pá... Eu não sei se é paciência... Mas eu... Imagina... Eu gosto de... Eu gosto de... Eu gosto de conhecer pessoas novas... Pois gostas... Não é... Não é conhecer pessoas novas... É... Eu gosto de histórias... Eu gosto de que as pessoas me contem histórias... Tens curiosidade... Já... Eu tenho curiosidade em histórias das pessoas... Pá... Eu... Eu... Se tu me estivesse a contar... Ó pá... Imagina... Eu obviamente... Já aconteceu estar aqui com pessoas... E estar aí-me a contar momentos mais trágicos da vida delas... Estás a perceber? E isso... Existe... Pronto... Existe... Há mais coisas que a empatia... Exato... Existe... Respeito e empatia... Essas coisas todas... Pá... Mas por exemplo... Pá... Sei lá... Já tive aqui um rapaz que perdeu a perna num acidente de moto... E esteve-me a contar essa história... Quase que esteve a morrer... Depois... Depois... Os médicos já tinham dito à mãe para ir ao pai para ir ao hospital... Porque a infecção já estava quase a chegar ao coração... E era uma questão de horas... Até alguém se falecer... Entretanto... E ele voltou durante a morte... Passados 14 dias... E agora está aí a rir... Estás a ver? Pá... Isso é uma coisa... Não é... Tu não é todos os dias que conheces uma pessoa que perdeu a perna... Mas obviamente que eu estou a ir a um ponto extremo... Que é uma pessoa que perdeu a perna... Se tu... Não tens uma perna... E se tu tens a vontade para falar sobre isso... Eu quero que tu me contes tudo... Claro que eu quero que me contes... Estás a ver? Eu tenho interesse em saber isso... Porque é uma coisa... Diferente, não é? Mas sei lá... Tu podes-me contar... Imagina... Tu podes... Tu podes estar-me a contar a coisa mais banal de todas... Mas a forma como tu estás a contar a situação... É sempre diferente da forma como... O outro vai contar aquela situação... Entendes? Nunca há duas histórias... Nunca há duas... Não, não, não... A mesma história... É diferente em pontos de vista diferentes... Por isso nunca pode haver... Dois pontos de vista iguais na mesma história... Eu acho que as pessoas hoje em dia também sentem-se... Sentem-se sós... Imagina... Sentem-se mais sós... Eu concordo com isso... Completamente... Tipo... É mais fácil... E depois também vai ao outro lado... Acho que cada vez mais é mais fácil as pessoas sentirem... A empatia do outro... Tipo... Ou a abertura do outro... Não é... Desculpa, não é empatia... É a abertura do outro... Imagina... As pessoas... Acho que as pessoas... Ao início é difícil... Mas depois de tu abrires... Tipo... Tirares a tampa... Da conversa de uma pessoa... Acho que a pessoa se sente muito mais propícia a falar do que há uns tempos atrás... Certo... Eu... Estou percebendo o que estás a dizer... Eu acho... Estou percebendo o que estás a dizer... Eu acho é que... Se virem que podem partilhar coisas contigo... Vão partilhar... Tipo... De uma forma muito mais... Não é comigo... É com outra pessoa... Contigo... Não estou a falar especificamente... Contigo é com... Imagina... Uma pessoa partilhar... A partir do momento em que se sente confortável... A partilhar algo com a outra... Principalmente numa situação... Assim... Presencial... De... Estarem-se a conhecer... Começam a sentir-se... Libertam muito mais coisas... De uma vez só... Do que... Provavelmente... Olha... Isto foi isto que aconteceu... Mas só te contou aqui... E só... Só passado uns tempos... É que te poderia dar... Certos detalhes que te está a dar... Porque as pessoas sentem-se muito mais sozinhas... Acho que isso é o que eu acho... Pá... Mas... Sim... Eu... Não tenho dados para isso... Mas eu acho que existe uma... Ou não existe mais agora... Mas existe muita gente que se sente sozinhas... Solidão é uma cena que deve ser fodido... Eu nunca tive esse sentimento de solidão... Mas acredito que... Deve ser uma... Deve ser um pouco chato lidar com esse... Com esse... Com essa situação toda... Mas eu acho que existe uma facilidade... Eu não sei porquê... É que nem faz sentido... Mas eu acho que pode haver mesmo... Essa facilidade que é... Tu tens se calhar... 3 ou 4 pessoas muito próximas de ti... Que tu podes até contar... A maior parte das coisas que tu passas... Né? Depois tens tipo... Outro... Mais 10, 20 pessoas... Que são próximas de ti... Mas que tu não dispões a esse ponto... Depois tens outras pessoas todas... Que tu conheces... Que não vais-te expor de todo... Mas depois tens pessoas... Que só vais ver uma vez na vida... Ou... E que tens muito mais facilidade em contar... Mas isso eu percebo... Algo da tua vida... Essa pessoa que só vais estar uma vez com ela... Do que tens a contar a pessoas que já... Que tu já conheces aos anos... Mas tu também queres... A opinião que te importa mais... Nem é a opinião... É... O que é que... X... Vai afetar para com essas pessoas... Importa-te muito mais... Desse... Desse teu grupo próximo... Do que propriamente... Da pessoa que só vais ver uma vez... Ok... Tu até podes sentir-te confortável... E seguro em falar com essa pessoa... Porque... Mas... Na verdade... Estás-te um bocado a cagar... Qual é a opinião que ela vai ficar de ti... Depois de... Mano... Eu não sei... Acho eu... Não sei... Eu estou a tentar analisar isso de uma forma... Que... Pelo menos para mim... Tu não... Eu acho que tu... Eu acho que tu nunca te... Imagina... Eu acho que se tu... Se tu te abres... A uma pessoa... A um ponto... Estás a contar mesmo algumas víceras que tens... Estás a ver? Coisas mais profundas... Mesmo que seja só uma pessoa... Que tu só vais ver uma vez na vida... Mas tu tens essa vontade... Para contar... Esse tipo de sentimentos... Ou esse tipo de merda estás a passar... A alguém... Tu nunca vais querer que essa pessoa tenha uma... Se calhar uma opinião tipo... Errada de ti... Percebes? Não, Bruno... Não sei... Se calhar precisava... Só de partilhar isso com alguém... E sentiste que aquela pessoa... Talvez... Era um túmulo... Naquele momento... Ou sentiste que aquela pessoa... Podia ser um bom recipiente... Para te ouvir... Até porque... Isso é uma coisa... Que fica um bocado iluminada... É... Amanhã não tenho de lidar com esta pessoa... A saber o que eu acabei de lhe contar... Pois... Pois... Também existe... Existe esse... Esse... Essa coisa... Não é? De quando tu dizes uma merda... Eu acho que isso até é um bocado inconsciente... Acho que isso acontece... De certa forma... De uma forma muito inconsciente até... Porque... Não é que tu te preocupes... Tão conscientemente... E tão... Decididamente com... Eu estou com... Vamos supor... Eu estou com um problema... Mas não quero parecer mal... À frente dos meus amigos... Eu acho que não é uma preocupação... Mesmo... Tipo... Consciente... Se tu não estás a pensar isso... Mas de certa forma... Ficas... Tipo... Há ali alguma coisa... Que é de género... É pá... Mas não quero... Mano... Eu vou dizer... Não quero que eles achem que eu sou isto... Ou aquilo... Ou aquilo outro... Porque... Mano... Eu vou dizer uma merda... Que fizeram-me levar a crer... Que é um pensamento errado de se ter... Mas eu penso... Não, não, não... Mas que vai um bocado... Em relação a isso que estás a dizer... Que é... Tu... Eu sempre achei... Que quando tu verbalizas uma coisa... Estás a materializar... Uma coisa é eu dizer para o alto... E ninguém vai ouvir... Outra coisa é... Se eu te contar uma merda... Estás a materializar... Qualquer coisa... Eu vou dizer isto... Se eu me viesse pelo nariz... E se eu te dissesse... Olha, bro... Eu tenho um problema... Eu venho pelo nariz... Neste momento... Está materializado esse assunto... É... Essa merda... De eu me vir pelo nariz... Tu sabes... Alguém já sabe... Eu não controlo as pessoas com quem que tu vais partilhar essa informação... Até podes morrer com ela... Mas enquanto tu estives vivo... Ela está materializada... Esse problema existe... Está vivo... Sim, sim, sim... Se eu não contar a ninguém... Estás a perceber... Eu concordo muito com isso... Isso é falso... Porque o problema existe... Não é mesmo? Sim, mas não existe muita... Mas há... Há uma parte... O problema não é só o problema... E a partir do momento em que tu o falas... É... Muito mais do que ele, às vezes... Pode ser... Impressões de... Imagina... Eu estou... Vamos ser um bocado mais práticos... Eu estou com um problema... Mas... No meu cérebro... Nem sei muito bem como é que quero lidar com ele... Não sei se quero se quero lidar com ele... E conto-te... Certo... Tu és uma pessoa... Com opiniões... Certo... Tento-te-las... Com uma pessoa que gosta de mim... Vais-me querer dar a tua opinião... Porque achas que a tua opinião me vai poder ajudar... A tua opinião... Por muito que eu a cair... Às vezes posso não querer também... Claro... Eu estou-te a dizer isto... Estamos a falar... Estou a generalizar... Estou a... A dar o nosso exemplo... Para ser mais prático... A partir de um... Ou seja... Tu agora dás-me a tua opinião... Eu posso me sentir pressionado ou não... A ter que fazer alguma... A tomar alguma ação... Sobre um problema que se calhar... Não queria tomar... Ou seja... Podes não... A expressão... De... Enquanto não falares... Não está materializado... Está errada... De certa forma... Porque o problema continua a existir... Mas... Enquanto só tu o sabes... Só tu tens que decidir assim sobre ele... Pois... Também... Pois é isso... Exato... É exatamente isso... É exatamente isso... E a partir do momento... Tens 100% de controle... Exatamente... Ou seja... Tens 100% de um controle... Que pode ser falso... Mas que tu achas que tens o controle... Sim... E se partes... E se partilhas com alguém... Já não tens isso... Existe sempre a oportunidade de outra pessoa de fazer... Tentar mudar de ideias... A pressão externa... Não é? De terceiros... De outras coisas... O que pode... O que é errado... Não é? Tu fazes esse tipo... Mas que faz parte... Não... Faz... Faz super parte... E de certa forma é assim... Para isso é que... Nós ao mesmo tempo também... Dizemos as coisas... Às pessoas... Não... Não dizíamos... Fazíamos... E estava resolvido... Eu acho que sim bro... Eu acho que sim... Eu... Pá... Isto foi... Eu gostei do podcast... Mas isto foi... Uma misschordia... Não... Não foi uma misschordia bro... Falámos de 3 temas... Certo... Não falámos de 2 temas na realidade... Não falámos de 3 bro... Falámos... Consumo... Legalização... Foi isso... Foi tipo meia hora dessa merda... Pá... Reino animal... E esta cena... Foi só... Sim... Sim... Está bom... Eu gostei... Está bom... Está... E temos a cena de eu ser assaltado... É... Acho que... Pá... Foi mais assim... All over the place... Foi...